O presidente do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas deixou hoje o cargo suspeito de irregularidades e de beneficiar o Estado dele na distribuição de recursos federais. O destino do diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas foi decidido numa reunião a portas fechadas entre Elias Fernandes e o ministro da Integração, Fernando Bezerra. Oficialmente, Elias pediu demissão por causa da reestruturação dos quadros das empresas ligadas ao Ministério, como o DENOX. O secretário nacional de irrigação, Ramon Rodrigues, assume interinamente. Elias Fernandes deixou o cargo depois do desgaste provocado pela Auditoria da Controladoria Geral da União, que apontou irregularidades de mais de 300 milhões de reais no DENOX e favorecimento de municípios do Rio Grande do Norte. Estado dele e base eleitoral do líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves, padrinho político de Elias, que negou as irregularidades. Henrique Alves criticou o relatório da CGU e resistiu à demissão de seu afiliado político, num tom considerado pelo Palácio do Planalto como de ameaça. A saída foi negociada pelo ministro da Integração, Fernando Bezerra, e pela chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman, diretamente com o vice-presidente Michel Temer. Além do DENOX, o PMDB tem reclamado de perda de espaço para o PT dentro do governo. Isso demonstra que é necessário o PMDB, inclusive, impor uma postura capaz de fazer valer o seu tamanho e a sua participação dentro do governo. Mas o líder do PT no Senado diz que a divisão de poder é equilibrada. A presidenta Dilma tem buscado estabelecer um equilíbrio entre todos os partidos que compõem a base de sustentação do governo. E creio que o PMDB está bem contemplado também nesse papel.